Ter um coração de mãe é impor limite sem limitar, ser duro, mas ser amável, sorrir, mas permitir-se chorar, é ser valente, algumas vezes perder, outras vezes ganhar, é amar um, amar dois, amar todos e principalmente aquele que o faz tão grande e especial. Ter um coração de mãe é ser presente em todos os momentos. Feliz Dia das Mães. Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo, presente em todos os momentos.